Quantas cópias do manual um consultor deve entregar no estabelecimento que ele está atuando? Existe alguma regra para isso? A legislação diz algo sobre isso? Se você tem dúvida relacionada a isso, fica comigo nesse vídeo. Essa é a nossa série Manual de Boas Práticas, onde eu tiro dúvidas dos consultores relacionadas a esse documento tão importante. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a sua dúvida vira um vídeo, tá? Espero estar te respondendo aqui e nos vídeos anteriores que já estão aqui na nossa série. Por isso, acompanhe o canal, tá? Será que tem regra? Te falo sobre isso depois da nossa vinheta. Vem comigo! Infelizmente, não tem uma regra. Na legislação, não está dizendo quantas cópias que você deve fornecer. Eu vou te dizer como que eu faço e aí você aplica na sua consultoria ou não, depende aí do que você achar que deve ser feito, tá? Geralmente, eu entrego duas cópias para o meu cliente do Manual de Boas Práticas. Uma que vai ficar na cozinha com os manipuladores e outra que vai ficar na pasta onde estão todos os outros documentos. Onde estão as planilhas de controle, onde estão os atestados, onde estão todos os lados de serviços, pops, enfim. Aquela pasta que geralmente a gente apresenta para a vigilância sanitária, tá? Então, duas cópias são suficientes. Agora, se o estabelecimento tem muitos setores, setores distantes, aí é legal que você faça cópias para esses setores, tá? Para não ter que ficar indo para um outro setor pegar o Manual. Então, você facilita aí nesse sentido, tá? Mas, geralmente, são duas cópias que eu entrego. Uma para os manipuladores e uma para o dono e o gerente. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho, ative as notificações, fique por diante das novidades. Além da nossa série de Manual, tem outras séries aqui no canal para você conhecer. Temos mais de 300 vídeos no canal, então, com certeza, muito conteúdo gratuito e útil para você consultor de alimentos. Espero te encontrar no próximo vídeo com mais novidades e mais dúvidas aí para você. Até lá!